Bom dia! Gente, tô aqui numa cidadezinha da Itália chamada Sardenha. Na verdade, Sardenha é como se fosse o estado, assim. E a gente tá numa cidadezinha chamada Algueiro. Algueiro? Uma coisa assim. Eu achei que a gente vinha aqui pra... Na verdade, eu e minha gente achamos que a gente viria pra cá pra descansar. Mas a gente se deu de... Porque é uma cidadezinha de praia, é pequena e tal. E a gente deu de cara com uma cidade linda, cheia de coisa pra você. Primeiro, olha esse centrinho deles. Que coisa mais fof. Essa é a bandeira de Algueiro. Mentira, essa é a bandeira da Sardenha. Eu acho que é isso. A bandeira da Sardenha. Porque aqui, antigamente, era povoado por negros. Então, a bandeira deles tem as cabeças negras. Olha que lindo o lugar, gente! Que fofinho! Ô, gente, olha isso isso aqui. Isso aqui, na verdade, é uma decoração que ficou depois do Giro Itália. Que é uma galera que anda de bike pela Itália. Ainda bem que deixaram, porque é muito lindo isso. Muito fofinho. O centro é todinho assim. Aí, ó. É a bandeira da Sardenha mesmo. Olha a minha cara de sono, ó. Na verdade, a gente acordou cedo hoje pra fazer um passeio de barco. Tanto que eu não tô com maquiagem, tô com nada. Eu tô evitando. Na verdade, é que eu tô ficando toda de bolinho. Acho que... Ó. Maquiagem com calor, eu não sei. Só que aí aqui tô ventando muito hoje. Então, o barco não pôde sair. Mas é isso. Vamos conhecer a cidade, então. Tchau. 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 Gente, resolvemos vir pra praia. Não temos nada pra fazer, tá gelada. Bom dia. Ai, que isso. Nossa, gente, minha cara. Ai, tá cheia de espinho. Olha isso. Porque eu não sei o que que é. Não sei se é o calor, entendeu? Não sei o que que é. Gente, mais um dia aqui em Algueiro. E eu tô me sentindo tão próxima do Brasil. Como se eu já estivesse acabando. Falta ainda 18 dias pra chegar no Brasil. Já estamos com passagem comprada. Então, eu tô me sentindo mais próxima do Brasil. Falta um pouco ver esses 18 dias ainda. Ainda é muito tempo. Mas eu tô me sentindo um pouquinho mais próxima de você. Já tô sentindo um negocinho assim de fim de viagem, sabe? Tô feliz. Hoje a gente vai pra Sassari. Que é uma outra cidadezinha aqui próxima. Ainda dentro de Sardenha. Então, vamos. Gente, eu falei que eu ia gravar em Sassari. Que é onde a gente tá agora. Uma cidadezinha próxima de Algueiro. Mas eu vou acabar aqui e não vou gravar. Porque aqui é mais um lugar pra você comprar. A gente tem muita coisa baratinha aqui. Mas não tem tanta coisa pra mostrar pra vocês. É mais lógico. Gente, a pessoa do nada resolve vir num parque de diversão. Do nada. São 11 horas da noite aqui. E a gente veio num parque. Gente, eu tô muito velha. Eu tô muito joada. Eu vou morrer. Eu tô muito joada. Eu tô muito joada. Eu tô muito joada. Tá de boa! Eu já gostei de ficar bem puta! Não, 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 não Bom dia e mais um dia de viagem aqui em Alguero. A gente parou aqui no meio da estrada, a gente está indo para o parque aquático, olha só essa pedra no meio da estrada, como parece um melifodinho. Que legal, né? Olha a vista, que mara. Estamos seguindo viagem, paramos numa cidadezinha aqui, antes de dar o horário do parque aquático que a gente está indo. Olha essa vista, gente, não parece coisa de filme. É de um azul, mas é de um azul que eu acho que eu nunca vi no Brasil, não sei. Nos lugares que eu já fui, lógico, né? Porque o Brasil com certeza tem belezas tão lindas quanto essa, mas... Nossa Senhora. Gente, estava demorando, né, para eu ter novamente uma fase mais introspectiva. Logo num lugar desse, eu tenho pensado muito. Eu acho que a euforia de saber que eu estou voltando, dei uma baixada e dei o lugar para uma coisa meio... Melancólica, não sei explicar. Mas é importante que a gente aceite essas condições de sentimento. Que a gente respeite quando eles vierem. Porque eles são nossos, mas eles também são passageiros. Então eu estou aqui no lugar desse, gente, surreal. Estou aqui e estou pensando em como Deus foi tirado comigo para me dar um cenário desse, sabe? Para que mesmas vias mais difíceis das condições sejam. Diferente, né? Acho que é para a gente reclamar e ser grato ao mesmo tempo. Eu não consigo não agradecer a humanidade. Gente, não sei se vocês vão me escutar, porque eu estou num parque apático agora. E está ventando bastante. Mas eu estou bem... Hoje eu estou muito amoradinha, sabe? Mas eu acho que o parque vai me animar. Ó. Eu estou muito estranha hoje, gente. Que lua doida é essa? Eu estou indo para o eclipse, porque é meio louca. Mas eu vou me forçar, me divertir aqui para poder ficar mais leve as coisas. Eu estou indo para o eclipse. Último dia na Sardenha. Olha onde a gente está. Vamos fazer um passeio de barco. Vamos visitar uma gruta para se despedir daqui. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti